Faltando apenas alguns dias para estrear no Campeonato Catarinense, o Atlético Tubarão tem se preparado para a competição. Na pré-temporada, o Peixe disputou cinco jogos treino e a cada um deles, o jogador Davi Lopes acredita que a equipe apresentou melhorias. Está sendo uma ótima pré-temporada, né? A gente com um elenco novo, os meninos aí que subiram, os meninos de muita qualidade, que vai nos ajudar bastante. Esses cinco jogos, acho que fomos melhorando, evoluindo a cada jogo. Claro que o professor Pingo ainda vai acertar alguns detalhes aí. O campeonato inicia nesta quarta-feira com um duelo entre o Marcílio Dias e o Brusque. Nessa primeira fase, o Tubarão enfrenta o Joinville. Na quinta-feira, às sete horas da noite, fora de casa. Mesmo com uma equipe formada por mais jogadores de base do que atletas mais experientes, a expectativa do time é bastante positiva. O professor Pingo não muda o estilo de jogo dele, né? Tanto dentro, tanto fora de casa. Contra equipes mais experientes, equipes mais jovens, a gente tem um estilo de jogo e a gente põe em prática em todos os jogos. Marcar a pressão, ficar com a bola, rodar o jogo para criar oportunidades. Então, acho que não vamos mudar a nossa forma de jogar. Vamos tentar pressionar, fazer um gol logo no início para se tornar o jogo mais fácil. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.